Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas www.unifeg.edu.br Pague um e leve dois, pé jovem! Tênis, sapatos femininos, sapatos masculinos e muito mais! Pague um e leve dois, pé jovem! Olá, internautas! Acontecerá no próximo dia 13 de agosto em Muzambinho, a calorada da média. E aqui ao meu lado estou com o Hugo, que nos dará mais informações. Olá Hugo, seja muito bem-vindo ao Geminas. Fale pra gente como será essa festa. Olá, boa tarde a todos. Eu queria já começar falando sobre um questionamento que está tendo com a gente sobre a eventual greve que vai ter no Instituto. Essa greve não afetou a festa, a gente vai realizar ela normalmente para que todos que já estavam esperando possam comprar seu ingresso e ir lá curtir o melhor baile universitário de Muzambinho. E quais serão as atrações da calorada? Vai ter o cantor Matheus Jorente e o DJ Alan Sayer, de Alfenas. Onde que será, Hugo? Na Praça de Esportes, no dia 13 de agosto, a partir das 10 horas. E pra conseguir esses ingressos, está vendendo antecipado, como que é? Então, a gente está vendendo em Gochupé, na Banca Martins, em Muzambinho, na Sorveteria Frutibon, e com comissários. Então, aproveito a oportunidade, deixo um convite para o pessoal que está comparecendo a essa super festa que vai acontecer no dia 13. Vamos lá, pessoal, vamos arrebentar o Muzambinho que não pode deixar cair, não. Muzambinho que não pode deixar cair. Muzambinho que não podemos deixar de ficar com a banda. Legenda por Sônia Ruberti